Conhece Alambique? Não. Eu e o Tianton e nós fomos pra fazenda conhecer um. Chegou lá vendo a moecana, aquelas coisas todas de garapa e tal. E ele chegou beirando o tonel de cachaça, aquele mundo velho de trem. Olhou lá embaixo e escorregou. Escorregou. Lá no fundo, voltou lá em cima. Socorro, pelo amor de Deus. E afundou de novo. Socorro, pelo amor de Deus. Gente. Na terceira vez ele... O caboclo tá almoçando com a família, machão demais. Sim. Pai de família. Todo mundo em redor, de repente o telefone toca. É. Ele pega o telefone. Alô? Era a mãe dele. No. Alô, João. Tudo bem, João? Prometi de amanhã tá aí no almoço, tô mesmo, viu? Obrigado. Um abração na boquinha. Falando de político, sai um avião de Brasília cheio de senadores, deputados, direto pra Manaus. Sim. Sobrevoando a selva amazônica, o avião caiu. Ah! E tinha um fazendeiro lá perto que viu aquela tragédia e falou, Gente, o jeito é enterrar esse povo todo. Fez uma vala imensa e começou a jogar o homem lá dentro. Hora que ele terminou de enterrar todo mundo, chegou um helicóptero sobrevoando baixinho. Desceu um homem e falou, moço, cadê o povo que tava nesse avião? Falou, ah, acabei de enterrar todo mundo. Falou, pelo amor de Deus, moço. Era só políticos importantes de Brasília. Não tinha ninguém vivo. Falei, ainda perguntei. Falei, tem alguém vivo? Teve uns que levantou a mão. Mas político mente demais pra conta. O caboclo morava perto da cidade. Sei. Saiu lá da roça, pegou a caminhonetinha gaseira dele e botou o latão de leite dentro e foi. Ah. Só que tinha uma estrada que passava o asfalto assim. Ele veio embalado, rapaz. Ah, tinha que atravessar. Pisou no freio, o trem não parou. O pai atravessou no meio dessa estrada. Veio um carro louco de lá pra cá e bateu. O homem desceu e fez a demais. Falou, seu burro, como é que você entra na pista desse jeito, rapaz? Falou, carma, carma, senta aí. Vamos refrescar a cabeça que eu também tô nervoso. Inclusive, nós vamos beber uma pinguinha de engenho que eu tenho aqui. Foi lá atrás do banco, trouxe. É. Rapaz, quer beber? Bebe, paga pra carmar. É, ué. Bebeu um, o cara gostou. Bebe mais um golinho. Quando desviu, já tava secando a garrafa. Falou, agora vamos resolver o problema da batida aqui, quem paga? Falou, não, vamos esperar um pouquinho que eu mandei o filho lá na cidade buscar a polícia pra fazer um teste de bafonto no senhor, que o senhor tá bebo demais. Fora, chegamos pra cá, compadre. Senta aí pra nós trocar dois dedos de prosa. Como é que vai o senhor, compadre? Ué, minhas custas vão remando, criatura. Deixa eu contar uma potoca pra você. Sapeca. O boi passa a perda seca ali, assim, todo dia, né? De repente, ele observou que do outro lado da seca tinha uma vaca nova. vacona da anca grande. Falei, opa, preciso namorar aquela vaca. Mas a seca muito justinha, né? Falei, como é que eu passo, gente? Ele tentava, não dava conta. Todo dia, um dia, hoje eu vou arriscar. Aramo farpado? Aramo farpado. Compadre, ele veio correndo de lá pra cá e calculou mal o pulo. E caiu, embaraçou na seca, compadre. Ih, saiu todo ralado do outro lado, mas saiu. Ele já chegou lá na vaca, foi. A vaca foi. Como é que é o seu nome? Meu nome é Flores Bela, mas pode me chamar de Bela, porque as flores ficaram no campo, né? E o seu? O meu é Bagolino, mas pode me chamar de Lino, porque os bagos ficam lá na cerca. O caboclo tava na festa dançando, aí parou um pouquinho, chegou um amigo perto dele e falou, rapaz, tô entendendo você não? Você hoje só tá dançando com mulher feia, cada mulher buchuda, tribofu. Que que é isso? Ele falou, ah, você não me disse que a festa era a festa de caridade? Um bêbado, passando assim no cemitério, viu uma cova lá assim, aí resolveu ler. Ah. Tava escrito, aqui jaz um advogado inteligente e honesto. Oh. Aí o Beto falou, gente, onde é que nós vamos parar esse mundo, né? Já tão enterrando três pessoas numa cova só. Bêbado, ele vai no ônibus, tranquilo, de repente ele parou no ponto. É. Falou, gente, agora vai descer um burro. Todo mundo olhou pra ele e falou, e os outros seguem? Bêbado subiu num poste. Sim. E tá lá em cima fazendo mó escarcel. Ah. Porque aqui eu sou maior, daqui de cima ninguém me tira. Isso o guarda chegou e falou assim, ô, vamos descer daí, rapaz. Fale, não desço. Desce daí. Fale, não desço, daqui ninguém me tira. Fale, não vai descer não? Vou subir aí e vou te tirar a tapa. Fale, então eu desço, uai. Ele desceu e falou assim, me diga só uma coisa, caboclo. Quem é você? Fale, seu guarda. Não tá me conhecendo? Não. É isso, o caboclo que tá lá em cima, uai. Um sujeito saiu do mercado com uma enorme mandioca nos braços. Sim. Aí um bêbado encontrou com ele e falou, mas onde é que o senhor vai com essa mandioca tão grande? Falou, vou comer um que bebe lá em casa. Vai com Deus, meu senhor, vai com Deus. A comadre, ela tava assim, meia, preocupada porque o marido dela tava meio perrengado. Sim. Ela falou, gente, eu preciso ajudar a trazer dinheiro pra casa, né? Sim. E aí ela falou com o cumpadre dela lá, que era carreiro, vivia fazendo... Ah, do tempo do carro de bom. Aí ela falou, não, pode trabalhar, tô precisando de um candeeiro mesmo pra trabalhar comigo. Se quiser, comadre, foi. Só que ela era assim, danada, de bonita, só. Sim. Ajeitada. Sim. E ela foi carreando um dia, dois, três, rapazes, ele olhando ela, com aquele espernão. Foi dando aquele frijão. Foi subindo no estame dele, eu falei, gente, eu não tô aguentando mais não, como é que eu faço? Mas com medo, né? É. Aí um dia ela arriscou, cumpadre. Levantou a varia de ferrão e falou, basta Canadá e vem roxê. Tô com vontade de cantar, comadre, mas tô com medo. E ela? Aí ela respondeu, basta roxê, vem Canadá. Pode cantar, cumpadre. O prefeito lá em Minas Gerais, sim que ganhou, ficou metido demais na conta. Ah. Passou a não cumprimentar ninguém. Todo dia de manhã ele ia pra prefeitura, passava num barzinho pra tomar um café, caladinho. E tinha um papagaio lá vendo aquilo. Sim. E o papagaio eu olhava pra ele, bom dia, seu feio da puta. Rapaz, no dia seguinte ele passou, bom dia, seu feio da puta. Na terceira vez ele apelou. É. Falou, seu Antônio, vem cá, esse papagaio do senhor, ó, tá me desmoralizando aqui. Eu sou autoridade máxima aqui nesse município. Como é que o senhor deixa um papagaio fazer uma coisa dessa comigo? Falou, sabe o que é, prefeito? É porque o senhor depois que ganhou, passou a não cumprimentar mais ninguém. Chega caladinho. Ah, então tá certo. No dia seguinte, ele passou, fez questão de chegar cumprimentando. Bom dia, pessoal! Papagaio eu e eu pra ele. Aprendeu, né, seu feio da puta? Acabou que tava trabalhando numa construção, compadre? Carregando terra num carrinho, né? Sei. Daí a pouco o patrão chegou e falou, vem cá, você tá despedido. Foi. Despedido por quê? Eu tô trabalhando, patrão. Falou, tá lá no meu escritório, tô vendo como é que seu carrinho de mão tá fazendo. Tenta aí, nheque, 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 nheque. Falou, mas isso é uma injustiça, eu tô trabalhando, se o senhor quer me mandar embora, falou assim, na minha empresa, carrinho não fica, nheque, 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 não. Tem que fazer, nheque, 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 nheque. O caboclo chegou pro padre, pra confessar, falou, padre do céu, o senhor pode me dar uma sentença cruel aí, porque essa noite eu dormi com cinco mulheres maravilhosas de mais linda que você precisa de ver. O padre falou assim, chupa cinco limão. Ele falou, e cinco limão dá pra pagar uma penitência? Ele falou, dá, é pra você acabar essa cara de felicidade, rapaz. Você tem mais uma de político aí? Um senhor saiu lá da roça e foi até Brasília cobrar uma promessa de emprego pro deputado que ele tinha prometido pro filho dele. Sei. Chegou e falou, deputado, eu vim cá porque o senhor prometeu que ia dar um serviço pro meu filho, o senhor lembra? Fale, claro. Promessa é dívida? Vou trazer seu filho pra trabalhar comigo em Brasília. Vai ser meu assessor. Vai trabalhar quatro horas por dia? O salário não é muito bom. É só cinco mil reais por mês. Serve? Você tá doido, deputado? Que que é isso? Vai estragar o menino? É, não pode não. Nossa senhora não tá acostumado a ganhar com esse tanto de dinheiro, não? Eu falei, então vai ser assessor da minha esposa? Ela foi eleita deputada estadual? Só que tem que trabalhar seis horas por dia e só vai ganhar dois mil reais. Micharia? Ele falou, certo? Ele falou, de jeito nenhum. Nossa senhora. É o primeiro emprego do menino? Não pode não? Se o senhor não tem assim um emprego pra ganhar só uns quinhentos reais por mês? Floteio até tem. Só que aí ele tem que ter curso superior, prestar concurso e trabalhar oito horas por dia. Serve? A mulher fala pro marido. Hã? Querido, onde está aquele livro Como Viver Cem Anos? Joguei fora, mulher. Joguei no lixo. Jogou pro quê, meu bem? É que sua mãe vem visitar a gente amanhã e eu não quero que ela fica lendo essas coisas. Compadre. Fala, compadre. Deixa eu te contar um aqui. Hã? Na hora da comunhão o padre estava lá distribuindo a hóstia, né? Sei. Corpo de Cristo. Passava outro. Corpo de Cristo. Sei. E veio uma mulher boazuda demais. Eu falei, Cristo, que corpo? O Adão Rosa cismou de conhecer a Alemanha? Sei. E eu falei, Adão, não vai. Você não sabe. Aquilo que é fússia. Você não sabe falar alemão. Falei, vou, fiz uma coieta boa esse ano, tô com dinheiro pra gastar. Falei, então fala o seguinte, você chega lá na Alemanha, por favor. Você fala devagar, que senão o pessoal não vai entender nadinha o que você fala. Aí ele falou, então tá bom. E foi. Aí ele chegou lá, quando ele desceu no aeroporto, ele já viu um táxi e falou, tá que se... Ixi. O cara encostou e falou, pois não, senhor. Por favor, eu quero conhecer a Alemanha. Perfeitamente, o senhor pode entrar aí. E pensou, gente, eu tô entendendo alemão, velho. Ai, ai, ai. Pô, sim, escuta. É. O senhor é de onde? É daqui? Falou, não, eu sou brasileiro, vim pra cá, trabalho de taxista. Falou, ué, e você não fala nada, eu falando alemão esse tempo todo? Acabou que todo dia eu chegava no ponto de ônibus pra pegar o ônibus, passava um cara de carro, ei, corno manso. Ué. Rapaz, ele foi ficando enfesado, ei, corno manso. Todo dia. Que foi? E ele enfesou com aquele trem, foi lá dar uma dura na mulher dele. Ó, mulher, não tô entendendo ou não. Todo dia passa um sem vergonha num carro lá e me chama eu de corno manso. Ué. Ela falou, não, meu bem, que ele é cara louco. Deve passar em todo ponto e fazer daquele jeito. É, ué. Aí no outro dia ele passou lá, o cara gritou, ô, corno manso e além de corno, fofoqueiro. Acabou que tava chegando do serviço, compadre. E já, você falando em queimado, você fez eu lembrar. A mulher tava lá fritando um ovo. E aí já chegou brincando com ela, né? Foi, cuidado, joga mais óleo. Ela falou, ué, que isso? Vai grudar no fundo, ó, cuidado, vira o ovo. A mulher foi ficando nervosa com aquilo, rapaz. Fou ao cabo da panela, meu Deus, você não pôs sal. Falou, escuta aqui, marido, por acaso você acha que eu não sei fritar um ovo? Eu sei que você sabe. Isso é pra você ver quando eu tô dirigindo, você fica, cuidado que eu quebro a mola. Olha o sinal. Dois litros de leite de manhã na porta de uma casa, conversando um com o outro. Ah, é? É, um olhou pro outro, falou, bom dia. E ele calado. Bom dia. E ele calado. Falou, não vai falar comigo hoje não? Não, hoje eu tô azedo. Dois nordestinhos lá em São Paulo, eu vou andando assim naquele multidão. De repente, um policial batendo um coitado lá. Ó, rapaz, tô batendo você porque você tá cheirando farinha. Ó. O nordestinho falou pro outro, vamos vazar daqui, rapaz. Se esse tá batendo nesse caboclo aí, ó, só porque cheirou farinha, vai moer nós dois no pau. Porque a gente come farinha todo dia. O Gaguinho recebeu a ligação de madrugada, compadre. Sei. Era um amigo dele. Aí falou, e aí, Gaguinho, tudo beleza? Falou, beleza. Aí, ó, sé. Vai, tô joia. Escuta, é o seguinte, Gaguinho, tem muito tempo não. Tô ligando porque o seu vizinho aí, o Nélio, pra você falar pra ele que a mãe dele morreu, viu? Dá o recado pra nós, tá bom? Ele falou, falou, vou tentar. Não, vai lá, um abraço. O Gaguinho foi lá e bateu de madrugada, rapaz. Tanto ele te chamar, o Nélio veio e falou, o que foi, Gaguinho? Foi, é o seguinte. É que, 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 foi. Fala, rapaz. Pô, pouca, cara. Eu tô tentando, mas não tô conseguindo. Foi, eu já ouvi falar que Gaguinho fala bem e é cantando. Então, canta, ué. Ué, ué, deixa comigo. Aí, começou, olê, 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 olá. Sua mãe morreu, amanhã vai enterrar. Ué, compadre, você sumiu ontem, pra onde você tava, criatura? Ué, eu fui lá na rodoviária buscar minha tia. Ah. Cheguei lá, encontrei um gaúcho. Ah, gaúcho alegre, hein? Mas demais da conta, compadre. Chegou pra mim e já foi logo falando. Buenas vivientes, tudo certo, tudo no mais. Barbaridade, tia, coisa de louco. Mal eu chego, fui direto ao banheiro tirar água do joelho. Quando eu entro, um negão de dois metros e dez de altura do meu lado direito, me empurrando, rancou a tinguila pra fora e não se fez derrogado. Começou a cantar. Fuscão preto. Bah, mas não fiquei pra trás. Ranquei a branquelona e cantei. Nesta longa estrada da vida. Nisso tem alguém puxando meu braço direito, que eu olho era um japonês. Também sei cantar, né? Olhou pra braguila e cantou. Cadê você? Governador foi pro interior fazer uma visita pra uma cidade pequena. Chegou lá e ele empolgou. Quando ele viu aquela multidão de gente, tinha mais de oitenta pessoas reunidas. E ele chegou e falou, gente, cês tem água tratada? Não. Tem asfalto? Não. Tem energia elétrica? Não. Muda dessa porra, gente. Acabou que morreu, foi pro céu. Chegou lá, tava aquele marasmo danado, só freira. E ele foi encanjuado daquilo. Ele falou, São Pedro, eu tô caindo fora daqui. Esse trem aqui não tá com nada, não. Isso aqui que é o céu? Ele falou, é. Só tem vixe. Ah, não, pelo amor de Deus. Ele falou, é de lá desse muro. É o inferno, se você quiser ir pra lá. Ele pôs o ouvido lá no beirão, assim, escutou. Lá vem ela. E pensou, nossa, só tem mulher bonita na que entra. Pôs o ouvido de novo. Lá vem ela. São Pedro, eu vou pra lá. São Pedro falou, é o seguinte, se você pular esse muro aí, meu filho, você não tem jeito de voltar mais, não. Acabou. Acabou. Né? Ele falou, pois eu vou. Eu prefiro o infernal que tá movimentado. Tem mulher bonita demais. Sim. Subiu aquele muro, São Pedro nem empurrou a bunda dele. Sim. E ele, vá, caiu do outro lado. Compadre, quando ele caiu do outro lado, era cheinho de merda. Não. E ele caiu e afundou, ficou só com a cara de fora, o pescoço atolado, todo mundo. Que ele olhou assim, não tinha uns 300. É. Que ele olhou, vinha uma lâmina de lá pra cá, rente a merda assim, passar todo mundo. Lá vem ela. E todo mundo, vai. Lá vem ela, já. O doido pegou uma bacia d'água, pôs de frente ele, pegou uma varinha de pescar e tá lá. O médico passou lá, falou, que é isso, criatura? Falou assim, tô aqui pescando otário. Falou, já pegou algum? Falou, o senhor é o quinto. Acabou que chegou no boteco, dá aqueles machos esquisitos, falou, moço, dá uma pinga pra macho. Ele trouxe uma pinga de engenho, é melhor que ele tinha. Falou, o que é isso, rapaz? Parece uma pinga de boiola, você não tem pinga pra macho? Não, falou, tem. Foi lá dentro, colocou pólvora no copo, colocou gasolina e pôs uma bala de 38, trouxe pra ele, tomou. Essa é boa. Foi embora, no dia ele voltou, falou, moço, me dá outra pinga daquela. Você tira a bala, porque ontem eu sortei um pum, matei meu cavalo. A filha chegou do Araguaia com o pai. Sim. Aí a cara dela tava se inchado, parecendo um rodeiro. Aí a mãe encabulou, falou, minha filha, mas que que foi isso? Um marimbondo, mamãe. Falou, e o marimbondo te picou? Não, mamãe, não deu tempo, papai meteu o remo nele, matou, anda da hora. Compathe, sabe pra onde eu fui esses dias? Pra onde? Lá pro estado do Pará. Ah, é? Fui uma emprego. Ih, arrumou, compathe? Arrumei, sabe quantos? Hã? Nenhum. Moço, tá uma crise danada pra lá também, que as fazendonas bonitas, mas emprego, nada. Sim. E meu dinheiro acabou. Cheguei numa fazendona assim, rapaz, uma mataria lá beirando, que eu treino. Falei, moço, só podia arrumar um emprego pra mim. Tem dinheiro de qualquer coisa. Falei, rapaz, tem não? Aliás, tem. Tem uma onça comendo bezerro aqui, comendo gado. Se você arrumar um pistoleiro aí que mata essa onça, eu pago uma comissão pra você. Seu credo. Falei, o senhor acaba de arrumar a pessoa certa. Ele falou, o quê? Falei, eu mato a onça do senhor. Uai, compadre, o senhor é matador de onça? Criatura, nunca tinha visto onça na minha vida, não, nem no zoológico. Foi o aperto. Eu pensei assim, se ele me adiantar uma parte do dinheiro, eu viro um farelo aqui, vamos embora, né? Sim. Falei, quanto que é que o senhor paga em pleito aí? Ele falou, dou mil reais. Falei, o senhor adianta a metade? Ele falou, adianto. E eu peguei uns quinhentão, compadre, joguei no bolso. Falei, agora eu vou lá atrás da casa, disfarçar, que eu vou mijar e mijo na capoeira, né? Aí quando eu fui saindo assim, ele falou, mulher, traz a espingarda pro moço aí. Pensei, esse trem vai atrapalhar ao correr. Falei, espingarda pra quê? Eu pego onça mesmo, é na unha seca. Falei pra mulher dele, falou, o homem é macho no trem mesmo. Quando eu fui saindo assim, ele falou, moço, peraí. Pior nada, traz os espingardos, os cachorros e vai com esse homem lá no mato. Pensei, uai, esse trem não tava no script não, meu Deus do céu. Já veio dar pra cá uns cachorros, compadre, tamanho de uma vaca. Não. Olha o cano da espingarda grossura. Tem trem um grosso no mundo. Falei, pronto, eu tô lascado agora. Compadre, veio pra cá uns negão, uns oitenta cachorros. Oitenta? Não, uns oito, é meio óbvio mesmo. E aquele tanto de cachorros, hein? E já foi um negão chegando na minha frente, outro atrás, bora pro mato, rapaz. Sim, ai, ai, ai. E eu fui, compadre, com medo que tava arrupeando a cara até o cabelo da nuca. Não, também, o senhor foi inventado. Aí, rapaz, eu pensei agora, qualquer uma brechinha que tiver, uma argulha assim, virou um farelo, né? Era saída. Nada. Não. Chegou naquele matão, rapaz. E nós foi entrando naquele matão mais imatarado do mundo, assim. Compadre, aqui chega a zular. Nossa senhora, eu me dei um medo, compadre. O cabelo do meu feopó, eu empurrava a caixa pra trás, assim, de maneira... Não, o chapéu corta na cabeça. Sim. Quando chegou lá naquele meio, ele falou, ó o trier da bicha aqui, compadre. Eu pulei de lado, falei, pelo amor de Deus. Ai o medo foi tanto. Sim. Que quando eu vi, eu pulei o trier dela, assim, compadre. Fiquei com as pernas abertas, o trier passando por baixo. Sim. E eu falei, ó gente, agora vocês vão lá mexer com a onça, leva a cachorrada que eu vou encaixar ela aqui. Vou ficar esperando. Menino, eu pensei, a hora que eles fizerem a curva lá, eu faço a curva pra cá. Você pensou certinho, compadre. Errado. Quando eu virei o pé aqui pra cá, já escutei o barulho da cachorrada vindo lá pra cá. Pensei, no, lascou tudo, não deu tempo. A minha sorte, criatura, é que tinha um pau aqui, ó, na minha frente. Sim. Você já viu o gato subir em poste? Já. Foi eu. Tchá, 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 subi lá em cima com o oi fechado. Falei, deixa essa miseranta passar. Menino do céu, foi nada não. Quando é feio, escutei gritando lá embaixo do pau. Ei, vai pegar a onça com a mão. Falei, moço do céu, que eu abri o oi. O rabo da bicha aqui, compadre. Falei, me fala, meu divino pai eterno, então o santo estiver por perto. Rapaz, aí os caras ficam encabulados demais. Um falou pro outro, o homem tá cantando, vai pegar a onça com a mão. Vai pegar, falei, vou pegar. Não tinha outro jeito, né? É. Juntei no rabo dessa onça, compadre. Não é doido desse, eu marcando oito, sento lá pra cá. No meio da estrada, rapaz, eu dei um rap e arraia nessa bicha. Foi. A bicha bateu no chão, assim, de prancha e bala com o meu. Os homens estavam tudo armados, né? Fez uma peneira da onça. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu não aguentei. Eu subi no coqueiro. É. Fui lá, tá, ali, bati o pé na anca da bicha. Falei, morreu, fiado da puta. Falou, o senhor é bom mesmo. Falei, é o mió de Goiás. Mas de que esse peãozinho, velho, futriqueiro, sem vergonha, chegou. Nossa, mas que mal cheiro. Que que é isso? Que caatinga é essa? Tava fedendo. Pegou o rabo da onça, seguiu, falou, não é. Viu, aí atrás de mim, falou, ué, parece que o senhor cagou nas carras. Falei, moço, eu não me conheço não, rapaz. Sou lá de Goiás, quando eu pego uma onça na unha seca assim, eu cago de achabão, rapaz. Você tem alguma de mau hálita aí, que é esse bafo de onça? Tem, de um caboclo que foi acampar mais dois amigos, velho. Sei. Quando ia chegar lá, ele não levou barraca não, né? Os outros dois tinham lavado a barraca pra eles, né? Chegou lá, falou, ah, tem que dormir com vocês. Falei, nossa senhora, você vai desculpar. Mas você tem um bafo esquisito. Falei, mas vou dormir no tempo. Falei, tá bom, você vai dormir com nós, mas você dorme pros pés. Ah, sei. E se caso você quiser conversar, cutuco com o pé, avisando que você quer conversar, que vai montar pra cabeça. Falei, tá bom, de madrugada eu tava na vontade de mijar. O cara danado e cutucou os dois. Falei, peraí, peraí, estampar a cabeça todinha, né? É. Falei, agora pode falar. Falei, peidei. Falei, meloso com a mulher aqui, meu amorzinho, aquela coisa. Ah, eu penso o tipo. Aí ele chegou pra mulher dele, falou assim, tá bem, gozo, né? Falei, meu bem, se eu morresse hoje, você choraria muito? Ela falou, claro, você sabe que eu choro por qualquer porcaria. O delegado interrogando um mendigo, falou, rapaz, ó, tem uma queixa aqui, uma senhora disse que te deu um pão e você pegou uma pedra e meteu na vidraça dela e quebrou. Falei, não, doutor, aquilo lá era um pão que ela me deu. O caboclo entrou pra escola do Mobral. Aí ele ficou todo convencido que ele tava aprendendo a ler. Aí ele achou o cumpadre dele lá e foi esnovar. Cumpadre, você sabe quem foi Pedro Alves Cabral? Ele falou, não. Falei, isso é que dá. Acabou que não estudar no Mobral? Ih, é mesmo, né? Cumpadre, você sabe quem foi Tristóvulo Colombo? Também não. Aí, ó, tô falando pra você, isso é que dá. Acabou que não estudar no Mobral? Não. Aí o cumpadre apelou, falou, sabe quem é, João José? Falei, sei não, quem é? Ele falou, é o caboclo que tá indo lá na sua casa, a hora que você vai pro Mobral. Correu um burro em frente a uma igreja, compadre. Uma semana depois, tava lá, o padre falou, gente, alguém tem que tomar alguma providência. Ligou pra prefeitura avisando que tinha um burro morto lá e tal. Aí o prefeito chegou aí pra azucrinar. Falou, padre, mas não é obrigação do senhor ter que cuidar dos mortos? Falou, é sim, mas a minha obrigação também é avisar a família, né? Com a Maria, daqui essa conversa demais da conta. Chegou lá no médico, o homem dela passando mal. O médico perguntou, falou, escuta, o senhor tem sentido muito mal? Antes que ele falasse, ela falou, nossa senhora, esse homem tá na dor de barriga. O dia inteiro passando mal. Ah, eu conheço o estímulo. Passou um pouco, ele perguntou e faz muito tempo que o senhor tá assim. Falou, faz. Ela entrou na conversa. Você tem mais de anos que ele tá desse jeito? O homem não tá prestando pra nada, não. Escuta, quantos anos o senhor tem? Antes que ele falasse, eu tenho cinco. Aí ele falou, eu tenho, cinquenta e cinco. Vai fazer cinquenta e seis semana que vem. Aí o médico pegou e fez uma receita e entregou pra ela. Falou aqui, ó, tô receitando um sonífero porque seu marido precisa de repouso absoluto. Falou, doutor, ia pra tomar quanto? Não é pra ele não, é pra senhora. Tem que dormir. Com o padre, eu vinha no ônibus ontem. Ah? Rapaz, ia assim atrás de uma mulherona bonita demais da conta. Sei. Aí o ônibus... E a gente não aguenta, passa o zói mesmo, né? Ah, eu tô olhando pra mulher e comissão. Falei, irmão, como é que tem um material desse, né? Aí, rapaz, o ônibus deu uma freada. Ela virou assim, rapaz, me chamou a mão na cara. Falei, moço, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não queria fazer um negócio dele. Falei, não, o tapa foi merecido pelo que eu tava pensando da senhora. Padre da cidade do interior. Sei. E ele foi celebrar uma missa lá numa currutela. Ah. Chegou meio cedo, né? É. E o pessoal já todo mundo conhecia ele, uns amigos. Falei, ó, padre, vem pra cá. Era um bar, né? É. Vem pra cá pra nós ir conversando aqui até chegar a hora da missa. E ele gostava de uma pinguinha, eles trouxeram uma pinguinha de engenho lá pra ele e ele carcou a cara. Ai, ai, ai. A galera meia forte, rapaz, ele tava destreinado. E ele ficou de fogo logo. Sei. Quando ele percebeu, tá na hora da missa, ele saiu catando os trenhos, assim, correndo. Ao invés de pegar a bíblia, ele pegou o caderno de anotação lá do boteco. Ai, 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 ai. E já foi abrindo e começou a rezar, né? Gente, eu vou falando, vocês vão respondendo. Dois quilos de farinha, as mulheres rogai por nós. Ave Maria. Dois quilos de arroz, rogai por nós. Um metro e meio de fumo, Deus tem de piedade de nós. Tem um certo governador por aí que fala errado aqui tanto. Sim. E ele inflamado no discurso. Campanha política. Meu povo e minha pova, nós vai reformar as escolas, nós vai asfaltar os bairros. Ai, o assessor não aguentou, chamou em particular. Governador, emprego plural, dá mais voto. Muito bem lembrado, nós vai empregar o plural, o pai do plural e a família do plural. A mãe levou o menino lá no armazém pra comprar umas coisinhas. Aí o véio muito agradável deu umas balinhas pro menino. Aí o menino ficou caladinho. A mãe falou, o que é que fala, meu filho, quando os outros dão uma coisa pra gente? Põe na conta, seu Zé. Perguntinha. Faz, véi. Quantos portugueses gastam pra trocar uma lâmpada? Uai, um só, uai, não? Cinco. Cinco? Um sobe em cima da mesa, os outros quatro ficam rodando a mesa. O Zé lá no outro dia chegou lá em casa. Sim. Toda afobada, né? Falou assim, ô compadre, você podia me ajudar? Se o meu burrinho rumou uma ferida debaixo do rabo. Ah. No fiofó. Sim. Que que eu faço pra curar? Aí eu falei, você fala o seguinte, ó. Tem esse pozinho aqui que o veterinário trouxe aqui pra mim curar umas vacas aí, que é bom demais da conta. Ah, leva, você coloca ele na mão. Sim. Levanta o rabinho do burro e sopra lá dentro. Aí no outro dia, cumpadre, eu encontrei ele, eu tava com o oi vermelho, meio parecendo groselha. Ah. Falei, criatura do céu, o que aconteceu? Eu falei, o remédio ontem, eu falei, mas você não pegou o pozinho, não pôs na mão, não levantou o rabo do burro e soprou? Vou soprar, meu burrinho, soprou primeiro. Camarada saiu lá da cidade de São Paulo, capital zona, foi lá pro interior de Minas e comprou umas rapaduras. Rapaduras assim do interior, que é mais gostosa e tal, né? Não, o doce é muito gostoso. Aí ele chegou lá na fazenda, aí comprou as rapaduras, pôs no ombro aquela balaiada, a mulher falou, aí, você não quer tomar um leite? Não, meu marido tá lá no currado tirando leite, vai lá, toma um leitinho assim no peito da vaca. Sim. E falou, ah, diz que é bom demais, vai experimentar, né? É. Chegou na perda do currado, falou, e aí, moço, tudo bom? Não, ele falou, vem aqui. Ele falou, e esse touro, não pega não? Ele falou, pega não, pode entrar. Rapaz, era um mundo velho de um touro mal encarado. Ele falou, rapaz, eu tô com medo, esse touro pega. Não, pega não, pode entrar. Pra que que ele entrou? Esse touro fincou em cima desse caboclo, pega aqui, pega ali, a rapadura caindo, e ele cai aqui, cai ali, o boi pegando. Rapaz, ele vazou de barnacerca, chá. Quando ele passou do outro lado, ele ficou enfesado demais, falou, uai, você falou que o boi não pegava, uai, e pegou, por exemplo. Rapaz, compadre, você não vai contar a piada de sogra aqui, não, né? Essa eu não aguento, essa eu tenho que te contar, compadre. Ah, então conta. A sogra era uma verdadeira peste no pé do genro. Sim. Morreu. Ei, mais um dia feliz pra ele. Mas caladinho daquilo, assim, que não ficava dando demonstração, não, né? Sim. Na hora do enterro, compadre, vai todo mundo carregando o caixão, de repente tropeçar num estoco. O caixão caiu, foi, a tampa abriu, a velha levantou, ressuscitou. Ai, ai, ai. Eu falei, mas não é possível, não é um dia, chá. Tem que voltar com essa velha pra casa, gente. E o portão foi conversar com o doutor, falou, doutor, não entendi. Contou a história pra ele, falou, não, isso acontece. Tem médico que diagnóstica, acha que morreu, mas não morreu. Ai, doença. É uma doença que ela tem. Eu sei até o nome, catalepsia. Ah, é? Passado três meses, aí a velha morreu mesmo. Aí morreu de vez. Aí morreu de vez. E ele colocou no caixão e vai levando, só que ele foi na frente orientando todo mundo. Gente, cuidado com os topos. Cuidado com os topos. Olha o barranquinho. Médico andando no corredor, aí o enfermeiro falou, assim, ô doutor, ué. O que o senhor tá fazendo com esse supositor na orelha? Falou, puta merda, onde é que eu enfia a caneta, gente? Compadre, sabe uma coisa? Hã? Tô com a vontade danada de ir pra fazenda lá do senhor Tijerardi pra gente beber uma pinga de engenho. Mas não ficou sabendo, não? Quê? Ele mudou pra Brasília. Não é possível. Mudou. Aconteceu um negócio engraçado com ele outro dia. Hã? Resolveu ir visitar a filha dele em São Paulo, só que ele falou, vou de avião. Ai, ai, ai. Nunca tinha andado? É. Pegou a malinha dele e foi pro aeroporto. Só que lá em Brasília tá tão adiantado, que você vai embarcar, você passa perto de um robozinho, ele conta a sua vida todinha. Eu não vou num lugar desse, nunca ia. Ué, por quê? Devendo do jeito que eu tô. Mão de Gerardo não sabia. Da toada que ele veio, ele passou perto, o robozinho falou, Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos, com destino a São Paulo, no voo das 11h20, boa viagem. Pelo amor de Deus. Levou o maior susto do mundo. Ele falou, que isso? Aí o guarda falou, não moço, é o robozinho. Só passa perto, ele fala. Fala, é? Esse baixinho? Então eu vou passar de costa, quero ver se ele me conhece. Aí ele não conhece nunca. Foi de fácil, ele falou, Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos, com destino a São Paulo, no voo das 11h20, boa viagem. Implicou-te, Gerardo. Nascido e criado na roça, sistemático daquilo tanto que eu nunca vi. Peraí, ninguém conta a minha vida pros outros assim, não. Foi numa lojinha lá no aeroporto e comprou um vestido, um batom e uma peruca. Foi pro banheiro e vestiu aquela presa apada. Agora eu quero ver aquele fiado da puta me conhecer. Aí eu não conheço, não. Nem eu sei quem sou eu. Eu vou pra implicar, eu quero raspar naquele robôzinho. E veio, compadre, passou assim raspando e ele falou. Gerardo Pereira da Silva, 52 anos, casado, pai de três filhos. Por causa dessa viadagem toda, acaba de perder o voo pra São Paulo. Nem velho. Conta uma história pra você, de um caboclo valentão. Ah, é esquisito. Mais bravo que é eu. Nossa senhora, chegou na farmácia outro dia, já empurrando todo mundo. Já falou, farmacêutico, me dá uma vaselina aí. O farmacêutico correu lá dentro, trouxe, ele olhou ela e falou, Credo, rapaz, que vaselina ruim, fedorenta, não é oleosa nem nada. Ele falou, não, tem uma ali, mas é maior, mais cara. Pode trazer, trouxe, olhou e falou assim, Essa é miozinha um pouco, mas você não tem alguma coisa que presta, não? Ele falou, tem uma importada da Inglaterra ali, mas é 120 o pote. Não mete a mão no balcão. Tá te perguntando preço não, rapaz? Quero uma vaselina que presta. Macho, hein? Correu lá dentro, trouxe pra ele, olhou e falou, essa é boa. Pagou e foi saindo. Tinha um velhinho lá, falou assim, Ô, filho, esse cara é bicha, né? Ué? Falou, o que é isso, fofo? Você tá doido? Isso é macho, moeda coisa. Você quer impressionar a namorada dele? Fale, não, meu filho. Ninguém toma tanto cuidado com o trazer dos outros, assim, não. Três velhinhas conversando, combate. Ah, aí a primeira falou, Nossa, tô achando que eu tô ficando esclerosada. Então, antes eu peguei o mesmo com a vassoura na mão, não lembrava se eu tinha varrido a casa ou não. A outra falou, ih, eu tô pior. Eu tava de camisola perto da cama, eu falei, gente, é pra mim deitar ou é pra mim levantar? Aí a outra falou, credo, vocês tão cancaduca demais, isola. E bateu assim, três vezes. Ela falou, gente, peraí, parece que tem alguém batendo na porta. Aí, ficou alegre demais da conta, falou, meu velho, eu venho cá pra você ver meu tute, como é que tá. O bichinho ficou chininho, sabe? Aí ela falou, vamos aproveitar, meu velho. Ele falou assim, aproveitar nada, vai mostrar pros amigos agora. Véi, na ânsia da morte, família muito católica, pegou e chamou o padre pra dar a extremoção pra ele. O padre chegou lá e falou assim, ô, vovô, precisa que você repete comigo umas palavras, que é muito importante pra depois da morte, viu? Tá, seu padre, eu tô sabendo que não tem mais saída pra mim, né? Vou morrer mesmo, o que é que eu tenho que fazer? Falou, ô, vovô, repete comigo, viu? Muito importante, eu renego o demônio. E o véio encalado. Repete, vovô, comigo, eu renego o demônio. E o véio encalado. Por que, vovô, que você não quer falar, eu renego o demônio? Pô, seu padre, enquanto eu não tiver certeza pra onde eu vou, eu não quero me comprometer com ninguém, não. Medida de segurança. Pai, você já foi em velório de rico? Não, de rico não, mas de pobre eu já fui, você já viu a grita aiada que era pronta? Eu fui no velório de rico outro dia, ri disfarçando, né? Rapaz, eu cheguei no cemitério lá perto de casa, tinha uma véia beirando a cova lá, no maior grita aiada. Mesmo. A cova funda, olha lá pra baixo, ô, meu véio, pelo amor de Deus, me leva com você, meu véio, não posso viver na terra se eu sei. Sim. Rapaz, e a véia escorregou o cão lá dentro, rapaz, socorro, pelo amor de Deus, me tira daqui. É que queria ir, hein? Deixa de ir pra cá, não confiei em mulher mais. Velor na igreja, e o padre começou a fazer o sermão final. Falou, é, gente, o finado era um excelente cristão, pai exemplar, um ótimo marido, era fiel a sua esposa, aí a viúva interrompeu, seu padre, pera um pouquinho aí, nós vamos ter que abrir esse caixão, porque não é possível que o senhor tá falando do meu marido. Compate, fala, compate. Você lembra do Zé Firmino? Vai, demais da conta. Tá internado. O quê? Tá internado. Mas, compate, ontem eu ainda vi ele ali, com a mulherona, num boteco ali, ué. Pois é, a mulher dele também viu.